Você sabia que o simples gesto de doar um quilo de alimento não perecível pode ajudar o meio ambiente, principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo Provopar em Cascavel? Bom, é isso que propõe uma ação organizada pela Prefeitura de Cascavel e o Instituto Água e Terra, trocar mudas de árvores nativas por alimentos. A ação vai começar bem cedinho, em frente à Prefeitura de Cascavel, por volta das 8 horas da manhã, no sistema Drive-Thru, onde serão entregues mudas de várias espécies aí, de plantas e também de flores, em troca um quilo de alimento que serve de doações, que vão ajudar muita gente aqui em Cascavel também. Depois tem um plantio simbólico aqui no Eco Parque Oeste, aqui o Adelar já movimentando a terra, essa é uma espécie que será plantada aqui também amanhã, a azaleia, uma flor bem bonita e, claro, vai deixar muito mais bonito também o parque aqui da região do Santa Cruz. Vou conversar agora com o Adelar para a gente entender o motivo da realização dessa ação, de maneira simbólica também terá esse plantio aqui, mas vale ressaltar essa parceria que vocês têm agora com o IAT, que são várias mudas que foram entregues também. É, na verdade, amanhã nós estaremos recebendo um milhão de mudas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Instituto Ambiental do Paraná. Então é um dia muito especial porque, antes e durante esta entrega, por parte da Secretaria, nós estaremos assinando um termo de parceria com mais de 100 entidades. Então nós queremos convidar você, que faz parte de uma associação, que faz parte da Associação de Moradores, associação, diversas associações, síndico de prédio, empresas particulares, venham todos assinar esse termo conosco. Vamos transformar a nossa cidade numa cidade que também tem um forte apelo turístico para melhorar ainda mais a economia regional. Interessante lembrar a população que não esqueçam de levar um quilo de alimento para fazer essa troca com essa planta, né? Exatamente. Um dos objetivos muito especiais amanhã é a arrecadação de alimentos que será destinada para a população mais carente e que, nesse momento, sofre com a fome. Imagina você, frio e fome, não há coisa pior do que isso. Então nós queremos amenizar o sofrimento das pessoas arrecadando alimentos e distribuindo para a população mais carente. Ok, Adelar, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente reforçando o horário do início da estação em frente à Prefeitura no sistema Drive-Thru, já a partir das oito horas da manhã. Outras informações no nosso portal tarobanews.com. De Cascavel, Rogério Antunes. Obrigado, Rogério. E a Prefeitura de Cascavel está credenciando clínicas e hospitais veterinários para procedimentos de castração de animais domésticos e atendimento de urgência e emergência do Samucão. Serão 4.500 procedimentos e o credenciamento prevê investimentos de mais de um milhão de reais. E Cascavel deve ter dois novos espaços que unem natureza e diversão para a comunidade. São os parques lineares. Além dos ecoparques do Morumbi e Oeste, a Prefeitura já desenvolve o projeto para a região sul e norte da cidade. Sabe aquele lugar que dá vontade de ficar pelo menos por alguns minutos do dia? O ecoparque Oeste é um convite a céu aberto. Tem pista para fazer caminhada, ciclovia, área verde, parcão e lago. Animais de verdade e até simbólicos. São gigantes. A natureza que se faz presente por esse motivo, que o Anderson frequenta o local sempre. É um espaço muito amplo, né? Para que as pessoas possam trazer a sua família. No final de semana, esse parque está sempre geralmente cheio, né? Pode vir com seu animal também de estimação e brincar aqui no parque com seus filhos. É muito importante esse espaço. É uma grande conquista para a cidade de Cascavel, né? A ideia deu tão certo aqui na região oeste de Cascavel, que já será implantada em outros pontos aqui da cidade. Os projetos, inclusive, já estão mais avançados. A proposta do conjunto de parques lineares é trazer conforto, qualidade de vida e ainda mais lazer a toda a população. O projeto do ecoparque sul é esse. Está em fase de aprovação. Será uma estrutura grande no bairro Santa Felicidade. Uma área será desapropriada por conta das obras. Investimento de 24 milhões de reais. Temos um programa de financiamento, que é o Folplata, né? Que ainda está em fase também de aprovação desses recursos, mas já está bem encaminhado. E o município sempre, de cada obra, ele tem uma contrapartida que ele tem que aplicar. O projeto está em fase ainda de aprovação, junto ao IPC, que é o Instituto de Planejamento do Município, para que essas obras aí, então, sejam licitadas. Nós não temos uma previsão de quando começa, mas a vontade do poder público é de o quanto antes fazer todas as aprovações para iniciar a construção desse ecoparque. Outro ecoparque deve ser feito, mas na região norte. No bairro Floresta, também mais 170, aproximadamente 170 mil metros quadrados de área, com 15 milhões de investimentos. Então, todas essas áreas de parques lineares, junto com os nossos rios, fazer um conjunto de obras e de conscientização da população de valorizar os nossos cursos hídricos e também um espaço de lazer e de integração da comunidade, daquele local, para que nós possamos proporcionar a qualidade de vida almejada pela população. Para quem mora na região sul, o ecoparque vai somar para a comunidade. Como a gente tem criança, é bom para passear com as crianças, até para o movimento do local aqui vai ser bem melhor, né? Estamos ansiosos, esperando. Futsal, Copa do Brasil e Olimpíadas, destaques do Tarouba Esporte, já já tem Thaís aqui, Zé. Obrigado pela companhia, cuide-se. Eu espero vocês amanhã, um pouquinho mais tarde, às 12h45, no Jornal Tarouba. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.